Música Olá, fim de ano chegando e você? Tá afim de viajar? Confira as excursões do turismo social do Sesc. Entre os dias 11 a 16 de outubro acontece a excursão aérea para Foz do Iguaçu. Vá conferir de perto as belezas das cataratas. E que tal passar a virada do ano conhecendo Natal e João Pessoa? Esses são os destinos entre os dias 25 de dezembro e 3 de janeiro. Venha viajar com o turismo social do Sesc. Olha só que dica legal, o Sesc vai receber a quarta edição do festival Anime Soul de Palmas. O evento vai contar com jogos, música, comida japonesa, fórum de debates, videogames, competições e muito mais. O Anime Soul será no Centro de Atividades em Palmas, nos dias 29 e 30 de setembro. Das 9h30 às 6h da tarde. Ei, não esqueça de curtir na sexta-feira o aperitivo sonoro. Quem irá se apresentar no Tênis Sesc é a banda Toalé, de Porto Nacional. O repertório será uma mistura de MPB, Rock Nacional e Internacional, Reggae, Forró Pé de Serra e Pop Nacional. É essa última semana para conferir a mostra Carlos Saura de cinema. É essa última semana que o filme Sesc Palmas e o filme Sesc Burupi apresentam a mostra Carlos Saura, Lança, Paixão e Cinema. Os filmes exibidos são Tambo, Amor Bruxo, Fados, Carmen e Bodas de Sangue. Valeu pessoal, o Clap e o Momento Sesc Tocantins dessa semana fica por aqui. Mande sua crítica ou sugestão no nosso e-mail. rascom.sesc.to.com.br Até mais! Sesc, uma nova marca, o Sesc de sempre! Sesc, uma nova marca, o Sesc de sempre! Sesc, uma nova marca, o Sesc, uma nova marca, o Sesc de sempre!